Gente, chegou a entrega dos cachorros Comidinha pra eles E a Amora tá aqui, ó Esperando o pai dela Nem sabe que é pra ela o presente, né Amora? Nem sabe O papai tá chegando, ó Hum? Tá chegando esse papai? Quem é, Amora? O que é isso? Ele já sabe o que é Olha isso, gente Já me conhece O Luke é muito esperto Já sabe o que é coisa pra ele O Luke O que é isso? O que é isso? Olha, gente, a alegria deles Eles amam receber coisas É, eu tô meio consumista Eu tô meio consumista Olha, mano, que o papai é tão grande Que grande, filho Olha É Acabou a raciãozinha dele, gente É Quase uns dois dias que você pediu, né Amor? Foi, foi uns dois dias Ele chegou hoje, ó Chegou Hum, que gostoso Que que é isso? É? Que ó, Gigi, ó Que que é isso? Ai, que bonito Nossa, Deus Nossa, Deus Nossa, Deus Vocês acreditam que hoje resolveu dar sol? Nós temos uma coisinha aqui, ó Que já tá aproveitando, né, Gigi? Hum? Pessoal, chegou mais coisas A Cris já chegou dos cachorros ali, ó Vou arrumar já já E também chegou mais coisinha do Mercado Livre aqui, ó Que que será que é, hein? Já já a gente abre Já já a gente abre Vou mostrar pra vocês Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim Por aqui tudo bem, graças a Deus Começando mais um vlog aqui com vocês Mais um dia na nossa rotina Hoje nós tiramos o dia pra fazer algumas coisas aqui Desde o final de semana A gente tá na correria Começamos a organizar as coisas da loja E aí a gente fica dividido, né, gente? Não tem tanto tempo, assim Mas é só começo Tem que se dedicar bastante no começo E depois já vai no fluxo, né? Não que a gente vai deixar rolar sozinho Mas o começo é mais complicado E é isso Eu vou mostrando um pouco pra vocês também Como que é a rotina Além da nossa vida aqui em casa De empreender, né? Sei que muita gente aí é empreendedor Muita gente tem vontade A gente acaba compartilhando um pouco aqui com vocês Como que é a nossa rotina Trabalhando aqui de casa E ter o nosso próprio negócio Mas Eu queria falar Que hoje o Jorge marcou Vacina pros cachorros, gente E aí a gente tentou marcar pra amanhã Só que o que acontece, gente? Não tem mais vaga Não tem mais vaga É super lotado lá o veterinário Que a gente tá levando eles E então vai ficar pra quinta, né, amor? Sexta feira? Sexta Às 17 horas Sexta e sábado Porque a gente vai levar um por vez Como a gente vai pôr as vacinas deles em ordem Em tudo O Duque também tá com aquela alergia Que eu já falei pra vocês Tem semana que melhora Tem semana que dá uma boa piorada, assim Tipo, essa semana ele tá com uma alergia bem terrível Tá caindo bem os pelinhos, assim Então deu certo A gente conseguiu marcar consulta pra ele A gente vai levar ele primeiro Até por causa da idade dele, né, gente? Ih, que ele é bem novinho, né? Vai fazer nove anos, né? É bem novinho esse pet Tem nove anos Vai fazer o que tem nove anos? Vai fazer dez, amor Nossa, pra mim tem seis meses Ele vai fazer dez anos já, gente E então a gente vai levar ele primeiro Na sexta, que o Jorge falou E no sábado a gente vai com a Amora Mas eu tô na dúvida se eu levo a Amora junto Primeiramente vou lá Eu tô na dúvida se eu levo o Duque e a Amora junto Eu não sei se... Porque a Amora nunca ficou sozinha aqui em casa A gente tá com medo de deixar ela E ela dá um show aqui no prédio Com certeza vai, né? O que você acha que a gente faz, amor? A gente leva junto ou...? Sou sincera Por mim, levariam os dois Pra Amora não ficar sofrendo É Só que tem a questão também de... Locomoção Não, não é só a locomoção A questão de poder passar tranquilamente um Ela examinar... É, é isso que eu pensei também Porque aí ela ia dar mais atenção Se tivesse um só sozinho assim no caso, né? Eu acho que melhor então a gente leva o Duque Ela vai sofrer, mas a gente... Como faz? A gente normalmente deixa o rádio ligado aqui em casa Pra ter uma companhia pra ela Ou pra ele quando a gente... Ela vai ser a primeira vez Mas normalmente pra eles... Ele já ficou sozinho, né? É, pra eles a gente deixa o rádio ligado Pra fazer tipo um barulhinho na casa E ela não ficar escutando tanto barulho do lado de fora Então no caso eu acho que a gente vai deixar ela aqui A gente leva ela no sábado Duque já é mais acostumado, né filho? Ele já é mais acostumado a ficar E depois a gente deixa ele no sábado e... E leva ela Amora, vem aqui Acho que é isso mesmo que a gente vai acabar fazendo, né? Eu acho também, amor Eu acho que vai ser de sábado O que vocês acham? Hã? O que vocês acham? Você acha correto? Eu acho que sim Você acha correto ficar sozinha aqui em casa? Eu odeio Você acha correto ficar sozinha? Eu odeio Gente, ela não gosta dessa ideia Ficar sozinha aqui em casa Eu odeio Tá brava, filha? Que chanta É isso, gente É... Chegaram algumas coisinhas aqui hoje Olha, uns... Uns... Uns comprinhas Umas comprinhas do Jorge E aí eu vou mostrar pra vocês o que foi que a gente comprou hoje Quer dizer, não comprou hoje? Chegou hoje, né, gente? Ah, e eu quero também dizer pro pessoal que tá perguntando onde que eu comprei as toalhas As toalhas eu comprei no Mercado Livre, turma No... Eu vou deixar depois o link aqui embaixo na descrição É... Do vendedor onde que eu comprei a toalha A toalha é muito boa, viu? O pessoal tá perguntando pra mim? Vou deixar Jorge, deixa pra vocês certinho E... A gente não tem costume, né? De deixar link embaixo assim Quando a gente fala de algum produto Porque na verdade a gente compra pra gente mesmo É... Mas o pessoal gostou e perguntou E... Só quer compartilhar com vocês É... Mas aí acabou que... Coisa boa compartilha Vocês estão pedindo e a gente vai deixar aqui É... Na descrição então pra vocês o link das toalhas E agora vamos lá mostrar as comprinhas pra vocês? Vamos lá Tem duas, né? Tá ansiosos? Tá ansioso pra ver o que que tem? Hã? Gente, essa casa é bolinha, é ursinho pra todo lado É brinqueza É cachorro Tô... Hã? 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 Vou mostrar aqui pra vocês então Esse... Esse foi o pacote que chegou, né amor? É porque... Isso aqui é pesado, viu? Hã? E vamos ver o que que veio Porque o Jorge compra quando chega Eu fico sabendo que ele chegou Hã? Eu compro o que precisa aqui pra casa Ah sim! Coisa necessária pra casa, claro Turma, vocês nem sabem Quando... Eu gosto de fazer pesquisa de preço na internet, né? E eu achei muito barato Algumas coisas que eu vou mostrar pra vocês No caso A primeira coisa que eu achei mega barata foi... Opa! Tá grudado Foi esse detergente da Ife, turma 7 litros Nossa... A gente já roda, hein amor? A gente tinha acabado, gente Eu tinha aqueles pequenininhos que eu fiz na outra compra Vocês lembram? E aí... Mas a gente tinha acostumado a ter um galão assim Porque... Vai lá, repõe na hora, né? 32 reais Em alguns lugares estão vendendo até por 50 Achei, né? No mercado livre Nem propaganda, nem nada 32 reais O IP E aí a gente faz o que? Pega quantos litros vem, né? E divide, né? E divide pelo valor daqueles de meio litro E aí sai alguns centavos mais barato Mais convence Só de você ter detergente sempre que precisa repor Sim... Eu acho muito mais fácil Eu acho prático também, amor E o outro é muito legal também Eu vou levantar assim E já vou falar o preço pra vocês Nossa, amor, bem lente Olha aqui, turma Comprei esse ketchup da Heinz aqui Por 14 reais Tem lugares que estão vendendo por mais de 21 Então, querendo ou não, é uma economia boa No mercado, né? No mercado É muito caro, né? No mercado, o atacadão desse é mega caro, turma Então... Mesmo no atacadão, né? Que é o que a gente faz compra No mercado No caso, né? Na nossa cidade Isso Então eu comprei esses daqui Quatro desses? Cinco Cinco Pra guardar, né? O preço tava muito bom Nossa, gente E também pra experimentar Meu Deus tentou ketchup É... O mundo vai acabar em ketchup Comprei de... Abaixa aqui, amor Bacon e cebola Tô focando Nossa, deve ser bom Esse daqui foi o preço dos 16 reais Mas... Mas também é incrementado, né? É bem que cebola Por isso que eu comprei um só Era só pra experimentar Pra ver como que ia ser, né? Mas... Por enquanto Isso aqui foi o... As comprinhas As compras de hoje Ah, fora, né? Fora a ração deles que chegaram, né? Duque Meu presente, filho É um presente, filho Legal A ração eu comprei pro aplicativo da Pet Love É um aplicativo de ração, de ossinho e brinquedo Tem tudo de um pouco Cachorro Gato Pra coelho Tem um monte de coisa E... Eles entregam em casa Sem frete No caso Esse daqui Pelo valor que eu paguei Esse daqui também Não teve frete Não teve taxa de entrega Então acaba comprando E valendo a pena, né? Frente grátis É vida E eu concordo Não, com certeza Aí a ração a gente pega Do saco aqui, né? E coloca Nesse baldinho aqui, gente Ó... Cabe 12 kg É... Veio com as comprinhas deles da Pet Love mesmo, né amor? Veio com as comprinhas deles da Pet Love mesmo, amor? Veio com as comprinhas deles da Pet Love mesmo, amor? Que finis, baldinho Os 3, 4 anos atrás Veio a... Junto, né? Ai, é prático, gente Só abrir aqui Deixa eu jogar O Duque já até já sabe Cadê? E... Joga a raçãozinha deles aqui dentro Por sinal tá acabando a ração Né, Didi? A raçãozinha estava acabando O Jorge agora vai descer pra pegar umas coisas de farmácia que ele comprou Porque ele tá desde ontem com enxaqueca, gente E aí eu falei pra ele, né? O que ajuda muito a gente Posso tomar de pirona Posso tomar seja o que for Mas o que ajuda muito quando a gente tá com enxaqueca É... Dor e enxaqueca Que assim, pra gente é tira e queda Dá uns minutinhos assim Uma meia horinha Já aliviou a enxaqueca Só que a gente não compra sempre, né? Não é sempre que tem Vai... Tu dá uma dorzinha de cabeça assim Toma um remédio mais básico Só que quando aperta de verdade a dor Só dor e enxaqueca Eu falei pra ele, olha Pede na farmácia, né? Um... Um remedinho aí pra você ficar bem Porque tá desde ontem com enxaqueca, gente Mudança de tempo, né amor? Mudança de tempo É... Ontem fez muito frio aqui a noite E hoje já saiu sol O tempo é doido, ouviu? Saiu sol Foi bom que você come a roupa de ontem pra hoje E secou a roupa, gente Olha esses dois Amor, anda muito carinhosa, gente Muito filha, né? Porque ela geralmente ela é brava E aí você mexe com ela Às vezes você passa a mão sem querer nela Ela já tá deitada assim no sofá ou na cama Ela já vem pra cima já, gente Eu já tenho várias mordidas Várias cicatrizes dela Ela tem o seu temperamento, Márcia Mostra Quem sabe, sabe Ah, eu não sou brava Mãe, pai, me defende Eu não sou brava, gente E aí, o que que acontece? Ela é bem bravinha Só que ela tá assim uns dias no amor Eu tô me aproveitando dela Porque quando ela tá boazinha Dá pra brincar, pegar no colo É, fazer carinho Não, pegar no colo sempre dá, né? Nisso dá Comigo não, gente Comigo não Porque sabe o que acontece? Chegava a hora de dar remédio A hora de fazer as coisas e dar banho Quem dá sou eu, né? Aí, o amor dela É esse daqui, ó É, 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 é o amor de... Olha que... Eu falando bem de você Olha os dentinhos, gente E a Didi, amor, tá com ciúmes? Vem, filho Vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem Ele não quer, né? Ele tá zoando A luta dos dois Olha lá Pacheu, menino Ele é muito bonzinho, gente Ele é muito bonzinho, torno É um carinhoso É um carinhoso, né, Didi? É muito carinhoso, né, filho? Né, meu amor? Vou achar um carinhoso? Eu sou muito carinhoso Vou achar muito carinhoso, né? Muito Ele é muito carinhoso, gente Esqueci o código Nossa Aí eu comecei a falar tudo dos celulares na minha cabeça E não levou o celular, né? Aí eu falei, tal, 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 tal Ele falou, não Tal, 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 tal Eu falei, é Aí eu acertou Pisei na balinha, gente Que perigo Eu tô com um susto agora É do Deus É com um susto também Quase estive um treco Tomou remédio, hein, amor? Comprei remédio também Pra melhorar logo essa cabecinha Pessoal A gente compra remédio Coisas pela internet Vou falar por quê Qual é o preço? Internet é muito mais barato Que você comprar ao vivo Isso é Por Deus Gente, dei uma pausa aqui Na verdade pra descansar agora Meu banho Relaxante Aí eu saio do banheiro Sai do banho O que que acontece? Ele tá fazendo janta Tá fazendo janta, turma Ó Uma janta de qualidade Porque aqui em casa é assim Quando Um ajuda o outro, né? Ó gente, roupa pra lavar aqui, ó A vida como ela é A vida como ela é, né? A vida como ela é, né, gente? Por favor, me pompe Ele tá fazendo hambúrguer nesse grill Eu já mostrei o que vocês acham Sanduicheira e grill É bem prático Depois que acaba de fazer Eu lavo ele com detergente Tudo melhor do que sujar tudo pro fogão, né amor? E não, faz fumaça aqui, ó Tá vendo? Nada de fumaça mesmo Se fosse a churrasqueira Já ia tá lotado Tem que cozinhar Que já aconteceu Agora, turma, fala o seguinte Terminar de fazer a jantinha E... Comer, né? Que... Descansar um pouco também, né amor? Descansar um pouco Porque amanhã não tem mais Sim E eu acho que no final de semana Tem festa, hein? O Jorge tá prometendo Uma festa Uma festa Que vai ter lá no ginásio Aqui na cidade Uma festa de Julina Só que... Julina É Quase Agostina E aí ele tá prometendo Que vai ter essa festa Só que até agora Ele não tirou informações Corretas Eu tenho que... Eu tenho que conversar com as minhas fontes Aqui da cidade Pra saber se vai ter festa mesmo ou não Você que tá me prometendo Eu tô ansioso Pela festa que vocês têm Eu quero comer um moranguinho com chocolate E eu quero comer um cachorro quente Nossa, que delícia, mano Gostoso demais Você tá me prometendo essa festa Vamos ver se vai rolar a festa, né? Porque... Eu tenho que falar com o Fifi da cidade Tem o Fifi aqui na cidade É... Que é uma página E aí posta tudo Tanto... Coisa de loja De acidente que acontece De... De divulgação De tudo, gente Tudo que vocês imaginaram Na cidade que aconteceu O Fifi conta Então... A gente pergunta pro Fifi Geralmente quando vai ter festa Quando vai ter isso e aquilo Da última vez... E ele é sozinho mesmo? Onde? Da última vez foi a festa do morango Que a gente tava... Ai, vai ter festa do morango Ai, vai ter festa do morango A gente não sabia Perguntou pro Fifi Ai o Fifi tava falando assim Que não tava sabendo de festa do morango Acho que a gente avisou ele Mas se soubesse Ele vinha avisar a gente Pois não é? Que ele veio avisar Depois de uns 15 dias Foi mesmo Falando que ia ter festa do morango Mandou data, tudo E a página da festa Gente Ele é... Ah, foi gente fina demais É muito bonzinho, ó Gente Então agora é nosso momento De descansar um pouco Eu acho que a gente vai desistar E depois vai... Sei lá Deitar Porque eu tô exausta hoje, gente E eu vou compartilhando um pouco mais Com vocês aqui Dessa nossa jornada Trabalhando de casa Coma toda salada Sempre empreendedor E ter que conciliar tudo Casa, trabalho Eu vou compartilhando com vocês Porque eu tenho certeza Que tem muita gente Que também passa por isso E que... Quer entrar na sua vida, meu amor Isso aí, pessoal Então um beijo Até o próximo dia Próximo vídeo Meu cachorro Tô dando tchau pra vocês E não esquece de seguir E deixar um comentário aqui Ajudando muito a gente Fui Pau Tchau 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 Tchau